Muito bom ver você aí do outro lado da telinha, obrigado pela sua visita, eu sou o G Eu estou aqui no primeiro encontro, Old School, o primeiro encontro, aqui com meu camarada, meu parceiro, um grande influenciador O Badeco, grito da rua, a máfia que colou com a gente está aqui atrás, é só a galera Old School, braba Hoje é dia de eleição, muita gente está na bolha, não colou, mas quem colou são os verdadeiros, os caras tem esquente na veia Estão aqui com a gente aqui Então vou fazer uma pergunta, agora vou fazer uma pergunta para o Badeco para ele explicar qual que é essa parada aqui do primeiro encontro Old School Se vai ter mais ou é só esse? Vai lá Badeco Desde que digam e pensam fazendo nada, você também vai bater um papo gostoso com alguém Aí galera, esse aqui é o primeiro encontro do Old School no Brasil, a gente junto vai poder fazer muita coisa Máfia, chega junto Entendeu? Aqui é um encontro, tem paga, não paga É os verdadeiros, os verdadeiros Já teve muita gente hoje aqui Gente, olha só Aqui, ó, ó, ó Sabe o que é isso aqui? É o sonho que você tinha de ter um skate e não podia ter Aqui Aqui, você quer saber sobre um pouco de roda, sobre qualidade? É aqui Você quer saber, você quer comprar coisa para sua casa? É aqui Você quer fazer? É a loja mais louca do skate que vocês já viram na vida Aqui da rua, você sabe, vem que tem Deixa que diga, pensa que fora que eu não estou fazendo nada, você também Vai, vou filmar você Depois eu vou pintar de novo Vai Deu uma olhada, vai embora aí, mano, segue, segue Sonho concluído, nunca tinha dado uma olhada, vamos esquecer de usar esse time desse É aqui, esse rolê Chamou o nosso, chamou o nosso Willis Tem novos, velho Quem é esse, cara, o nosso Aê, amigo, esse skate, vai, torta aí Vai, moleque Só tem esse skate de novo Essa ficha já é um avantecedor de um gringo Vocês já vão se ver com a mão de um gás Vem, meu chão Vem, meu chão Vem, meu chão É, tu tem uns 50 já nesse skate Já Essa semana Dois daqueles E duas Esse traque é coquinha da hora, né É nóis Já puxa pra cá E vamos nóis que hoje Já puxa pra cá, diretor Vambora, meu Vem cá, câmera na cora É isso aí, máfia Hoje aqui com o Rato dos Bungas Prestigiando aqui o novo A nova viagem do Bader Porque, meu, o Grito da Rua foi feito assim A Bustabin foi feita assim Tudo na minha vida foi feito assim Eu pego no Cosmo As ideias, elas vão somando Vocês vão aparecendo As ideias vão acrescentando As coisas vão acontecendo Entendeu? Sai da bolha Vem pra cá Vamos trocar ideia É, essa ideia aqui É, essa ideia aqui Do Tatuapé O Aitor Bariani 462 Venha porque aquilo Você vai ser bem recebido É porque Badecão Yeah Eu estou aqui com eles Eu estou aqui com eles aqui Samurai Tutoro E Gil Vamos trocar uma ideia Com eles aqui Sobre o tempo de skate deles E como vocês encontram Nas redes sociais Vamos lá, Samurai E aí, Samurai Firmeza Mafia É nóis, mano E aí? Skate na veia, cara Quanto tempo de skate, Samurai? Mais ou menos 38 anos, cara Skate de Guarulhos É, Guarulhos é pesado, hein? E aí, Tutoro Beleza Quanto tempo? Eu ando faz uns 35 anos já Eu já estava parado Por causa da pandemia E tem uns 4, 5 meses Que eu voltei a andar Oh, legal E aí, Gil? Eu é desde 78 Eu não conto, cara Só sei que o tempo Estava passando Desde 1978 Do skate na veia, cara E agora eu sou professor Pra mim, o que importa Agora é conhecer a molecada Aprender a andar de skate É o skate de verdade Aqui com a gente Continua aí Uou! É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Olha o Gui tá aqui Monstrão aqui O cinegrafista O cara é monstro na guitarra Estamos aqui Milianos aí de grito da rua Aí, ó Fortalecendo o skate Nós é um disco Nós é um disco Nós é moto Nós é rock Nós é skate Nós é underground E nós é tudo isso Olha quem veio prestigiar Aqui o primeiro encontro Esse daqui é a lenda Legend das ladeiras Do Brasil inteiro Hélio V E esse daqui É um dos fotógrafos Mais zicas Se bem que O Hélio também Era puta fotógrafo E a gente vai falar De uma É um puta do fotógrafo Então, mas eu vou fazer Uma pergunta, meu Lá pra trás Vamos voltar pro passado 40, 40 anos atrás 35 anos atrás A fotografia De uma De uma De foto em cima de foto Que vocês faziam Pra fazer uma sequência De manobras Mano Como é que era feito isso Era tudo arriscado Com a câmera de De rolo Como que Meu Como que não se errava Vocês dois Como que não se errava A gente não errava Errava é o cara que tá ganhando É bem isso Você fica esperando um momento Aí o cara erra Aí quando você dá uma desistida Às vezes Você desiste O cara acerta É ou não é? É mesmo E dinheiro Também veio pra comprar filha Ô Badeco Vem cá Vem cá Tô perguntando Tô perguntando pra eles Fotógrafos De milianos Milianos A sequência de manobras Que saia nas revistas Que a gente ficava vendo Como que era feita a manobra E isso com câmera de rolo A treta que era Você no caso Era VHS VHS Também era uma treta Uma edição era uma treta Uma câmera de fotografar A pano Oh Quem tinha? Ninguém tinha Eu tinha Eu tinha Eu tinha Os dois tinham Dois fotógrafos renomados Do skate É tudo sonho Que hoje foi realizado Então é esse aqui Foi um dos primeiros A ter uma câmera Pra fotografar skate Em sequência Eles não entenderam O que é 120 Você que tá assistindo Aí você tem que fazer assim Pra virar o fluxo Você tem que fazer assim Que tá uma nivelinha Pra fazer a sequência Uma e meia Uma Frente e meia pra trás Isso E hoje a gente tá numa Numa geração privilegiada Privilegiado A gente tá tudo ao seu alcance Então vale uma pergunta Quem você tá vendo Esse mundo Essa enxuvada De fotografia De todo mundo é fotógrafo Todo mundo faz É só ter o celular na mão Eu acho Eu acho Que Você tem que estudar mais Saber a história Tanto da fotografia Quanto do skate Essas coisas vão adiante É E ainda tem muita coisa Pra se fazer nesse mundo Vocês são privilegiados Que esses dois aqui Deram o sangue Pra Pra gerações Lá pra frente Aprenderem manobras E E eles tem Os dois Têm um legado Pela frente Aí Então continua Com a gente Nosso jet Uou E aí Gil Aí ó Assinadinho Vai depo Grito da rua Bons tempos E ainda vai ser Mais tempos Que vão vir É É É o primeiro De muitos Só os verdadeiros E aí E aí De quanto tempo Como lá Quanto tempo Não Poderam usar Uns créditos Lá Para descender Os sonólogos Lá Olha só Os Mais Vai ficar na parida Esse brother vai chegar E falar Quem assinou Mais O lendário 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 E aí E aí Badeco Quem é o artista Que fez essa arte Aí Ah Esse é o Aranha O Aranha O Aranha Ele tá pra chegar Eu acredito Eu E É um apaixonado Pelo skatista E o futbolista Artista Lindo, cara Mas pensa Essa estampa Numa camiseta Não é a ideia Não tem nada De grande Essa ideia Já é banalizada Essa já escutei Aqui é diferente O mundo Vamos virar A mesa Desse mundo Que tá muito careta Chega Yeah Bom, vocês querem saber O que é esse espaço Esse espaço Aqui é o espaço Do Badeco Pra você Comprar, vender Ou trocar Olha que coisa diferente Isso não tem aqui em São Paulo Você compra Ou você vende Fala aí Badeco Qual que é a sua ideia Desse espaço Do Badeco Mustabim Crazy A ideia São só Os artistas Que tem essas ideias Eles têm a capacidade De pegar a ideia Que tá passando Na sua frente No cosmo Ele pega essa ideia E transforma em realidade Isso era o que faltava O skate Sendo visto de outra maneira Participe Venha trocar sua figurinha Valeu Vem pra esse espaço O espaço aqui É do tatuapé É bem acessível É uma travessa Da rua Celso Garcia Aí você desce É uma ladeirinha Você desce E Você tem um skate Um tênis Mas tem que estar em bom estado Pra você fazer rolo Com essa rapaziada Então Olha o espaço Sensacional Então vem aí Máfia Estou aqui com ele O Marcel Mogiques E vamos trocar uma ideia com ele E aí Marcel Tranquilo E aí Quanto tempo de skate? Andei de 84 a 92 Voltei em 2017 Dei uma paradinha em 2020 Por causa da pandemia E tô aí na luta Na veia Na veia E aí Rede social Pra o pessoal te encontrar Pra falar um pouco Do skate Do velho Do novo Ixi Rede social minha É só o grupo De freestyle mesmo Ah é? Não tem no rede social não Ah bacana Mas aí Vocês vão ver o vídeo Comenta lá E dá um salve nele aí A presença Abrilhantando aqui Esse evento monstro E tem a minha entrevista Também no canal Do Perkanguru Entre o episódio 32 Ó do Perkanguru O Perkutiparupê É isso aí Curta histórias curtas É isso aí Você que tá vacilando No mercado das fundas A gente tem um vinho Rosé Meu amigo Ah produto italiano Vinho Rosé Pra você tomar Nessa canequinha de prata Com brasão Essa daqui é da época Medieval hein Você tá achando Que é brincadeira O mercado das pulgas Do skate Ah você que tá vazio Eu tô aqui Com meus parceiros Aqui Morcego E o Bartô Então Skatistas de longa data Vamos trocar essa ideia Com eles aqui Estamos no encontro No primeiro encontro Old School Aqui no covil Aqui no Badeco Vai lá morcego E aí Quanto tempo de skate? Então Comecei a andar em 88 E aí eu parei em 97 Aí voltei a andar em 2000 Eu parei de novo Porque valei por 2008 2009 E aí eu voltei a andar em 2011 E até hoje eu tô aí andando Então automaticamente aí Eu praticamente tinha 30 anos Skate na veia E aí Bartô E você Eu sou um pouco mais robo Comecei a andar em 93 Então eu tenho 29 anos de skate Difícil falar de skate Skate é minha vida O skate ele faz você entrar e sair nos lugares E aqui tá a parte dos meus brinquedos aí Isso aí é todos os meus brinquedos que eu tenho Essas aí as minhas raridades que eu tenho É isso aí O que faz parte Na veia É nóis Vai lá Bartô Skate punk Estou aqui com mais uns bafiosos aqui Aqui no primeiro encontro Old School Júlio, Salami e Naná Vamos trocar uma ideia com eles aqui E aí Júlio Fala um pouquinho aí do skate aí na vida de você aí Skate na minha vida Desde os anos 90 Finalzinho dos anos 90 Comecei a andar de skate Nunca parei Até hoje Pra mim skate é terapia Conheci aqui o Salami Contando um pouco as histórias Skate nos anos 80 Eu cheguei a andar de criança Bem pouco E aí compartilhando com eles Falei Skate é da hora É minha vida também E é isso Só conhecimento Salami já colocou Nós vamos colocar no grupo aí Dos mafiosos no trilho Isso aí já é um primilégio É isso aí Fala aí Salami um pouquinho aí Skateboard Beleza Boa tarde a todos aí É um prazer estar falando contigo Nós estamos aí na luta né cara Skate desde 1985 Começou como uma novidade Entrou no sangue Se tornou meio life style Skate Fiquei um tempo sem andar Voltei Voltei com força total Pretendo andar pra sempre Enquanto as pernas aguentarem Eu tô aí E o evento tá sendo tudo de bom Porque Não só conta nessa história Pela nossa perspectiva Mas pela perspectiva de todos Que tão aqui Que cada um traz e contribui Com um pouco da nossa própria história E isso é muito bom e positivo E eu tô muito feliz com o evento Muito obrigado por Por dar uma abertura do espaço Na sua mídia Pra os velhos Falar um pouco Bacana Bom Meu nome é Aná Oi Bandera Eu achei que eu estou de repente Aqui do Bandera Pra prestigiar Pra rever o pessoal da Antiga Que tá no Antiga Que tá no Antiga Na década de 80 Precisamente No início do ano de 80 E tem uns 20 anos parado E a Mata Estou recordando Estar novamente Pra retornar E prestigiar cada vez mais O que manda no skate É isso daqui Respeito, amizade e união Isso daqui Rompe a barreira do tempo Não se esqueça Troféus não se levam ao cúmulo Se leva a isso daqui Respeito, amizade e respiração É isso aí É isso aí Os mafiosos aí Os negócios estão acontecendo Os negócios estão acontecendo aqui Olha quem está aqui com a gente Aqui o Outro mafioso aqui O Jorge, meu xará Esse é dois morcegos Acabaram de fazer aí Um negócio legal Um negócio legal É aí É aqui É isso aí Continua aí Os mafiosos tem que cair pra cá Tem coisa pra vender Trocar É só colar e No dia dos encontros Dos encontros Old School Vem, vem e faz o melhor negócio Pra vocês aí Pode vir e faz a pena Meu velho Estamos esperando você aí É isso aí Mais um mafioso Que veio prestigiar aqui O evento do Badeco Ele, Flávio Ascani Longboard É Professor de Educação Física É Global Que às vezes ele aparece lá É Calma aí É isso aí Fala aí pro pessoal aí De casa aí Muito legal Esse evento aqui Que o Badeco Organizou Sempre fazendo Galera se unir Galera aí Das antigas Nos 80 90 2000 E assim A cultura do skate Evoluiu E as raízes estão aqui Onde tudo começou Então muito legal Esse tipo de evento Vários skates Bem antigos Material também novo Então O skate Tá sempre se renovando Se reciclando Cruzando Aves Camarara Todo mundo aí Muito legal Esse evento É isso aí Ascorão Legal te ver Te ver no Plim Plim Aí um rosto amigo Um cara que Um entendedor Não é aquela pessoa Que vai pro Plim Plim E fica falando Balela Então um entendedor Fico muito contente Com você Com o Geninho Também Estão ali Bem representados Skates bem representados Então mais um Mafioso na cena Uou Mais um Mafioso Chegou aqui No finalzinho Mas veio fazer Essa representação Aí veio dar Essa mural Aqui pro Badeco Tô com ele aqui O Toscano E aí Toscano Você veio prestigiar O evento O que que você achou Fala um pouquinho Aí do skate Na sua vida Aí também Manda abraço Então meu Grito da rua É que nem o pai da gente O pai deco Que a gente fala Brincando com o Badeco Não tem como não vir Porque eu vim dos anos 80 Grito da rua A gente se motivou muito Andar de skate Mostrou o que é Skate de verdade As marcas Então meu Não tem como a gente Não colar Pra ver Muita inspiração Que a gente teve E a galera hoje Trouxe isso pra cá Juntou as paradas do Badeco Juntou as paradas Da galera de skate Principalmente a galera da Antiga E trouxeram Várias coisas aí Que traz um monte de lembrança Boa pra nós Então é Legal resgatar a história Acho que Dá valor pra nossa cultura Então acho importante isso aí Então meu É um evento obrigatório De colar É isso aí Agora a cena do Badeco É essa daí Tá fazendo esse movimento Aí do mercado das pulgas Pro skatista Pro cara que quer fazer Uma troca com um tênis Uma roda De um truque De um shape Ele vem pra cá Ou ele vende Ou ele faz um rolo Ou ele compra Então Toscana aqui Milha anos de cima Skate Triteiro Pesado E Eu vi Eu vi sua entrevista Alguns dias atrás No Pergunte Pro Tupê Então a entrevista Ela monstra Tipo De lesões Que você sofreu Sim Eu tive uma Machucada séria Que você foi fazer Uma manobra E você Caiu errado É Aquela é a história Skate é fogo Aí você quer mais Você quer mais E às vezes você está cansado Você não respeita o corpo E tem Tem uma entrevista No canal do Pergunte Pro Tenguru Vocês tem que assistir Isso daí Tem que assistir Porque a lesão dele É aquela queda Que vocês veem Muito nos vídeos O cara Está naquela adrenalina Vai no corrimão E erra E crawl É No meu caso Foi um shape Mesmo É que nem agora Está na moda Falar No credit card Myself Tipo Deu o cartão De crédito Que é você Cair Sentado No skate em pé E eu fui Dar um sweet heel Na época Eu tinha passado Para profissional Em abril De 1994 Em setembro Mais ou menos Aconteceu isso daí Fui dar um sweet heel Estava Muito cansado Estava pulando Um negócio O skate girou De pé Aí teve trauma Na uretra Quase rompeu a uretra Pensa Até me arrepia Do lado de cá Mas muita gente Falou que Não ia dar mais skate Por causa disso Porque é complicado Treino Quase um ano Mas mano A paixão é muito maior Lição de vida Desse cara Lição de vida É paixão muito maior Se eu parar A vida de skate Eu perco toda a identidade Então o que eu sou Até questão de autoestima Sabe Os lugares que eu conheço A forma de De você Viver a vida mesmo Sabe É o skate Se eu parar A andar de skate Eu vou no posteiro Porque eu perco Totalmente de identidade Não tem como Mas é porque a gente Sabe a besteira Que a gente fez Entendeu Vai andar muito cansadão Já está estafado Mano Cuidado Mano Guarda um pouquinho Para o rolê Para amanhã É empolgação Mas é isso aí Vocês procuram Essa entrevista Dele porque É uma lição de vida E rede social É tem a minha Pessoal E ou não Joga no Google Põe lá Skate X Para o Brasil No Google Ou no Barçalho Toscano Skate no Google É simples Então é isso aí Continua com a gente E vocês tem que assistir Essa entrevista dele É pesada É pesada Valeu Então o mercado das pulgas Chegou ao seu final Muitos virão Ele pela frente Fiquem atentos Que vem trocar Vem comprar Aqui no mercado das pulgas Aqui no Do Mustabicrazy Do Badeco Gostou? Compartilha Comenta E não deixe de se inscrever Em nosso canal Uou Uou